Olá, pessoas! Oi! Isso vai ficar muito bom! Sim, bem! Oi, vocês! Tudo bem? Oi! A gente vai fazer um bolo de cenoura, não é bem? Isso! Então, eu vou usar quatro cenouras grandes. Nota aí! Quatro cenouras grandes. O que cantou? Bolo família. Bolo família. Agora, seis ovos. Estou... Está anotando aí? Quatro cenouras grandes, seis ovos. Duas xícaras de açúcar. E eu acho que eu vou ter que botar de pouco, né? Vou esperar um pouco. É... Uma de... Eu estou usando essa xícara grande, que é um bolo... Eu quero fazer um bolo grande. Uma xícara de... Óleo de soja. Óleo de soja. E daí tem que bater de quatro a cinco minutos, para ficar bem moidinho. O que é isso aqui? Colocar tudo, né, Lê? Uhum. Seja lá o que Deus quiser. Uhum. Eu disse para te colocar de pouquinho. O que é isso aqui? Seja lá o que é isso aqui? Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou colocar na bacia o outro. Então, vai, deixa eu ver, agora é só o trigo, né? Três colheres, três xícaras de trigo, coloquei aqui, tudo naquela medida aqui, ó, na rosinha de coraçãozinho, né, bem? Isso, muito bem! Três xícaras de trigo. E depois uma colher de fermento, só que eu vou primeiro misturar o trigo. Três xícaras de trigo. Eu coloco uma colher só de fermento, que eu gosto de sempre botar um pouquinho mais, só que hoje eu não vou fazer isso, porque esse trigo aqui já tem fermento. Daí, então, eu coloco uma colher de sopa, mais de fermento. Então, a massa está pronta já, daí eu vou colocar o fermento. Tô colocando uma colher de sopa. E aí, então, vai, deixa eu ver. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. Como fica bem amarelo, não é? E aqui tanta massa. Se eu queria ser do jeito, olha. Vou ter que pôr outra forma embaixo. É. Isso é uma receita para uma forma de 30 por 40, não é? É bem isso. Mas essa aí é menor, amor? Não. Olha, 10, 20, 40. É, está certo? 10, 20, 30. Não, ela é funda, é por isso que eu usava, não é? É, corta. Nem esperasse eu vim atrás de ti. O forno está pré-aquecido. O forno aí não tem lugar para ficar, coitadinho. Fica em qualquer lugar, não é bem? Está pré-aquecido, eu coloquei no 150, agora eu vou aumentar ele. Colocar no 175. 45 minutos, pede. Então é isso, é esperar agora assar. A gente vai fazer a cobertura agora, né? Daí eu coloco assim, duas colheres de margarina. Vou colocar meia xícara de açúcar, porque eu vou colocar uma e meia de pó de chocolate. Já tem açúcar no pó. E daí eu vou colocar meio copo de leite. Se precisar, eu coloco um pouquinho mais. E depois eu vou colocar, depois que ferveu, que está quase pronto, eu coloco o creme de leite. Então vamos lá, né? Ó, está crescendo, olha aí, ó. Está crescendo. Está derretendo ainda a margarina. Essa cobertura, se a gente quer deixar ela crocante, como tipo chocolate, daí não bota creme de leite. Deixa ferver por uns três ou quatro minutos, desliga, né? Depois coloca no bolo e daí ela vai ficar bem crocante. É crocante que a gente fala, né? Crocante. É. Eu coloco o creme de leite para ela não ficar tão durinha. Então, agora eu vou ferver ele por uns dois minutos, depois eu boto o creme de leite para ferver mais dois, para dar quatro. Se não quer pôr o creme de leite, que é ele crocantezinho, ferve quatro minutos direto. E aí, ó, o creme de leite para ele. Então, daí, para mim saber, eu vejo o creme de leite para o creme de leite para o creme de leite. Quando tá grossinho, ó, quando tá grossinho, a cauda tá ficando grossinha, então, eu desligo e espero o bolo ficar pronto. Eu gosto de furar ele um pouco para entrar o creme. Isso fica muito bom. Agora, eu vou botar uma velha de 63 anos em cima, cantar parabéns para mim. É isso aí, pessoas. Queiram bem que não custa nada, né? Um abraço até o próximo vídeo, se Deus permite. Beleza? Tchau, bem. Tchau, beijo.